O lugar de fala é um conceito ultimamente muito falado, então eu fico aqui me questionando com os meus pensamentos, será que o que eu vou falar vai ser aceito? A ver é concordado? Tem várias coisas que eu não concordo, principalmente porque eu sou a minoria, e a minoria fala-se, mas não é muito ouvido. Quem realmente é ouvido é o poder, e eu não tenho esse poder. É minoria no sentido de tudo, de tudo. Nós somos a minoria. Ser pobre. Neuritude. Embora eu ache que nós negros não é tão minoria, mas é o direito que a gente quase não tem de se falar. A ideia principal do lugar de fala é saber, entender, tipo, todo mundo pode falar, principalmente quem ouviu, estudou sobre o assunto. Por exemplo, o repórter na TV. Estudou, ouviu e vai falar de manguinhos, mas não quer dizer que vai saber mais que alguém que já é de lá. O lugar de fala, como o próprio nome diz, é o lugar de onde as pessoas falam. Todo mundo tem esse lugar de fala. O lugar de fala, normalmente, está relacionado às minorias. Para se entender se uma pessoa participa do grupo de minoria, é necessário ver a que grupo social ela pertence. Não é minorias numéricas nem de número, mas é a minoria de representatividade. As minorias sociais podem ser de gêneros, raças, deficiências e gerações. Vou te dar um exemplo de como é o roubo de lugar de fala. Tipo, por exemplo, uma mulher está falando de uma coisa que ela sabe, aí chega um homem falando a mesma coisa que ela já falou. Aí as pessoas que estavam ouvindo a mulher, de vez que a mulher, eles estavam ouvindo o homem. Resumindo, a ideia de lugar de fala, que cada pessoa possa compartilhar a sua ideia e ou experiência de cada lugar. Pode falar? Pode. Pode.